Meu nome é Bruna, tenho 38 anos, sou de São Paulo, capital. Eu venho numa tentativa de emagrecimento há bastante tempo. Eu tive um grande emagrecimento em 2017, inibidor de apetite, acompanhado por um endocrinologista, mas não foi de forma saudável. Então, foi muito difícil. Assim que eu parei de tomar o remédio, engordei bastante e aí veio a pandemia. E aí a pandemia deu uma quebrada, teve gente que engordou, enfim. Eu estou nessa turma, cada um está num grupo, eu estou no grupo dos que engordaram muito. E aí eu fui tentando fazer dietas malucas, que eu tirava da internet, que eu tirava da minha cabeça. Cheguei a tomar o Ozenpik, porque eu fui novamente numa outra endocrinologista e ela me receitou o Ozenpik, que é super caro, me deixou bem mal do estômago. Eu fiquei tendo refluxo, então eu tinha mini vômitos por dia, o dia inteiro. Até eu identificar que tinha a ver com o Ozenpik, foram alguns meses e eu não emagreci nada, tá? Só pra deixar claro. Foi bem difícil e eu tinha desistido. Tudo que você falou, você me descreveu há alguns meses. Uma pessoa muito cansada, exausta, eu dormia muito mal. Então, enfim, todos esses sintomas. E foi isso, acho que as minhas tentativas passam por aí. Eu tinha desistido mesmo de conseguir, né? De tentar de novo, porque eu tava bastante frustrada. Ô Bruna, e assim, isso que você fala de eu queria desistir, eu entendo você. Sabe por quê? Porque quando você vai num profissional e ele fala, esse é o remédio mais novo que tem, você acredita que essa é a solução, sabe? E quando você vê, usa o remédio mais novo que tem, que não funciona pra você, você fala, e agora, né? Será que vou ter que fazer bariátrica? E eu entendo que muitas de vocês querem a bariátrica, mas muitas não querem, tem medo, sabe? E aí você fala, e aí, e agora? Vou me aceitar. Só que você se aceitava acima do peso? Não, era isso. Eu não conseguia me olhar no espelho, minha autoestima tava lá no pé. Sempre muito frustrada, né? E acho que o que me pegava muito é que eu sempre preguei, né? Que a gente precisa se amar pra conseguir amar o outro, né? Porque não dá, se você não consegue se amar, como é que você pode afirmar que você ama tanto assim o outro? E eu não tava conseguindo me amar. E às vezes eu deixava escapar alguma coisa assim, e a minha filha, né? Que tem 10 anos, ela falava assim pra mim. Então eu não vou acreditar que você me ama. Porque se você não tá conseguindo se amar, que é o que eu falo, né, pra ela. E aí eu falei, ah, eu preciso mudar isso. Eu preciso conseguir ficar bem comigo, né? De novo. E como que foi isso, ouvir isso da sua filha? Nossa, péssimo. Me deixou acabada, né? Porque eu pensava, é isso. Claro que eu a amo, mas eu realmente não tava me amando. E pra gente cuidar do outro, a gente precisa cuidar da gente. Pra gente amar o outro, a gente de fato precisa amar a gente, né? Acho que não dá pra desconectar uma coisa da outra. Então foi muito ruim. Isso aí eu acho que foi um dos starts mais fortes que eu tive de que eu precisava me resolver comigo. Olha isso, Bruna. Você tava lá com aquela mente, que eu acabei de falar, imediatista, né? Buscava soluções. E aí você precisou de um start desse. Peraí, eu não tô me colocando como prioridade na minha própria vida. E isso acontece com a maioria das mulheres. Vocês priorizam o filho, aí tem casa, tem trabalho, tem um monte de coisa. E tá certo, são coisas muito importantes. Só que vocês se abandonam no meio do caminho, né? Sim. E aí, Bruna, eu apareci pra você. O que eu falei? Como que eu apareci? O que eu falei que te chamou atenção? Pois é. Eu não sei exatamente qual foi o vídeo, mas me chamou atenção o conteúdo. E aí eu parei pra assistir. E o que me ganhou foi que você trouxe artigos científicos, embasando o que você tava falando. E aquilo, pra mim, foi novidade, porque não acontecia. Eu nunca tinha visto ninguém fazendo dessa forma. E aí, nesse momento, eu fui seguir você lá no Instagram. E aí comecei a ver muitos conteúdos. E eu gostava dos conteúdos, né? Porque você explicava. E foi isso. Na minha jornada, né? De tentar entender. Eu sou muito curiosa. Eu quero entender as coisas. Se eu não consigo entender, não faz sentido pra mim. Eu não consigo fazer. Então, nessa jornada, eu fui em muitos profissionais. Eu fui em nutricionistas, nutrólogos. Fui em endocrinologistas. E eu pedia, né? Eu falava assim, tá, você vai me montar aqui um plano alimentar? Me explica, né? O que isso aqui significa? Por que eu tenho que comer isso ou aquilo? E se eu não quiser mais comer isso, né? E ninguém nunca conseguiu me explicar, sei lá, que eu tinha que comer X tanto de proteína por dia, por exemplo. E eu sou vegetariana há muitos anos. Então, isso, nossa, era difícil demais. Porque daí os profissionais, alguns conseguiam lidar melhor, mas outros ficavam muito perdidos. E aí eles ficavam querendo que eu comesse ovo e iogurte o dia inteiro. Eu falava, não vou comer ovo. Eu também não como ovo, né? Não vou comer o ovo. Então, me ajuda com isso. Acho que parte da desistência passa por aí também, né? E aí, no final de todos os vídeos, eu falava, né? Do mapa do emagrecimento feminino. E aí eu fiquei curiosa. E aí eu fui ganhar lá o mapa. E aí, pra isso, eu me inscrevi, né? Na semana do emagrecimento. E aí eu tava pensando isso, né? Quando eu fui me inscrever, eu falava assim, não, não vou comprar. Não vou comprar nada, né? Não vou fazer. Não quero. Mas aí eu fui participar da semana do emagrecimento, que era gratuita. E eu queria aprender a entender o mapa. E aí me assustou bastante. Porque o meu mapa deu 65, né? E era muito alto. E era isso. Assim, eu não dormia bem. Então, eu dormia 4, 5 horas por noite, no máximo. Eu acordava a noite inteira pra fazer xixi. Inteira, inteira mesmo. Assim, meu sono era muito picado. Eu tinha dores de cabeça o dia inteiro. Esses dias eu tava lembrando que desde a adolescência eu investigo essa dor de cabeça. E eu nunca soube o que era. Então, assim, e esse cansaço extremo, né? Que não ajudava. Cabelo caindo muito, hein? Tava tudo muito ruim. E aí eu assustei muito. Falei, opa, quero ouvir o que ele tem a dizer, né? Mais a fundo. E aí você foi explicando tanta coisa legal. Tanta coisa que... É isso, você explica o que as outras pessoas nunca conseguiram me explicar. Não sei se porque não queriam ou porque achavam baboseira, né? Me explicar uma pessoa leiga. Mas pra mim fez toda a diferença. E aí você participou da Semana do Emagrecimento Feminino. A gente descobriu esses problemas. Você teve ali praticamente o seu diagnóstico em mãos, né? Peraí, agora eu sei o problema que é. E daí você foi, virou minha aluna. E depois que a gente tratou tudo, como que você passou a se sentir? O que que mudou na sua vida? Olha, mudou basicamente tudo. Eu descobri que eu vivia muito mal. Foi isso que eu descobri. Então, meu humor melhorou. Eu consigo dormir a noite inteira. O primeiro dia, né? Que eu entrei, que eu comecei a fazer as ciclagens de dieta, eu tive muita dor de cabeça. Mas eu imaginava. Inclusive, foi falado, né? Por conta da alimentação. Primeiro dia. O segundo, eu já tinha disposição. Foi uma coisa assim, tão imediata. Meu corpo reagiu tão bem que eu fiquei impressionada. E, minha cabeça não doeu. E de lá pra cá, minha cabeça não dói mais. Então, foi isso que eu descobri, né? Que a minha cabeça doía por conta da minha alimentação, provavelmente. Faltavam coisas. E talvez eu colocava muita coisa errada. Talvez não, eu colocava mesmo, né? E foi isso que eu fui descobrindo. Tanto que, há, sei lá, uns 15 dias, eu fiquei com sinusite. Eu precisei tomar uma medicação. E eu dormi muito mal com essa medicação. Depois que eu identifiquei, né? Que era isso. E aí, eu pensei. Falei, gente, como eu consegui viver assim? Por tantos anos. Como eu vivi desse jeito? Então, mudou, assim, minha vida da água pro vinho. Tanto que, assim, quando eu comecei a ver seus conteúdos, a minha intenção era emagrecer. Quando eu participei da Semana do Emagrecimento Feminino, eu assustei. A minha prioridade era arrumar minha base hormonal metabólica. Porque eu fiquei com muito medo. Olha que legal isso, Bruna. Porque isso aí que você acabou de falar conecta com o que eu falei hoje. Vocês estão com aquela mente só focada na estética, né? Só que quando você descobre que existem problemas que causam sintomas que vocês estão tão acostumados a sentir que vocês acham normal. Você fala assim, ah, a dor de cabeça é minha, né? Essa dor de cabeça veio comigo, tá comigo. Só que depois vocês começam a entender. Peraí, é tudo processo inflamatório. A gente tem que tratar. Tem reposições de nutrientes. Ainda mais você, né? Vegetariana. Você vegetariana. A gente tinha que fazer um cuidado especial na sua alimentação pra trazer toda uma saúde pra você. E aí, a gente cuidou disso tudo. Você melhorou as dores. Melhorou a disposição. Melhora a energia. E aí, você perdeu quantos quilos em quanto tempo? Eu perdi 11 quilos durante os 45 dias do PEF. E aí, de lá pra cá, eu continuo emagrecendo porque ainda não cheguei no meu objetivo, né? Então, já perdi mais 5 quilos. No total, são 16. Olha o meu braço. Meu braço, eu fiquei impressionada porque era o que mais me incomodava. Claro que minha barriga também incomodava, né? Mas meu braço, eu acho que eu via mais. Porque é aquilo que você falou, né? A barriga, a gente não olha no espelho. Agora o braço, eu tava aqui trabalhando. Aí eu ia mexer aqui no meu cabelo, eu via meu braço. E era horrível. E eu ficava, ai, meu Deus, né? O que eu vou fazer com isso? Olha a diferença. Aquilo que você falou, a diferença do braço, né? Absurda. Impressionante. Sim. Nossa, o braço me incomodava muito, né? Principalmente porque ele tinha a mesma... Ele estava, né? Com a mesma pressura da minha cabeça. E, nossa, isso me deixava muito consternada, né? Então, era muito difícil. E nas fotos, é isso. A gente pode tentar fotografar assim, mas sai, né? Enfim, era muito difícil. Eu não gostava de me olhar no espelho, odiava tirar foto. E tinha momentos que não tinha jeito. Porque em casa, a gente consegue evitar um pouco mais. Mas você pega um elevador que é todo espelhado, você não tem como evitar, né? Então, foi... Foi bem... Você imaginou que você tem um resultado desse em tão pouco tempo? Não. Não imaginei. Foi aquilo que eu disse, né? Eu entrei pensando que eu queria melhorar a minha base hormonal metabólica porque eu estava muito preocupada. Eu não imaginei que eu ia ter todos esses benefícios, né? Na minha vida. Não imaginei que minha cabeça fosse parar de doer porque era isso. Eu achava que era uma coisa minha, né? Eu nasci com dor de cabeça. Era isso pra mim, né? Veio de fábrica. Então, eu não imaginava. E o emagrecimento foi um bônus, né? Eu fiquei realmente muito satisfeita. Eu falo pra todo mundo, né? Que foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Porque eu tô aprendendo, né? Então, já assisti todas as aulas. Eu tô reassistindo. Faço as minhas anotações. Porque isso faz muito... É muito importante. Faz muito bem pra mim, né? Entender o que eu tô comendo. O que eu posso, o que eu devo evitar. E é aquilo que você falou. Não é pra sempre. Não é... Você nunca mais vai poder comer X coisas que você gosta. Mas quando a gente faz com parcimônia, com cuidado, né? Acho que aí não tem problema. E a sua filha? O que que fala de você hoje? Ai, ela tá super orgulhosa, né? Ela tá super feliz. Então, ela fica toda contente, né? Ela fala pra mim. Olha só, como você já tá magrinha. Eu falo, não. Ainda não, né? Ela fala, tá sim, mamãe, né? E ela também. Ela também engordou muito durante a pandemia, né? Foi, enfim, um período muito tenso mesmo. E ela entrou, né? Ela embarcou comigo. Então, ela parou de comer algumas coisas, né? Claro que, como ela é criança, então ela faz de uma outra maneira. Mas ela faz também. Tá super bem com ela mesma também, né? E você hoje é um exemplo pra ela, né? Olha que orgulho isso. Olha só. E aí, Bruna, eu tava dando uma olhadinha aqui na sua devolutiva, né? Todo tratamento que a gente passou pra você e tal. Tudo bonitinho. Então, assim, você tinha muitos sintomas, né? Vários problemas metabólicos. E quando a gente cuida da base hormonal metabólica, é isso que acontece com você. Você perdeu 16 quilos. 16 quilos eliminados. Coisa que você não conseguiu quando você gastou dinheiro, jogou fora dinheiro com o Zempi. Porque remédio não trata base hormonal metabólica. Esse é o grande segredo, né? E aí, quando você tem um resultado desse, parece mágica. O povo acha que você tá tomando remédio. E não é. É simplesmente esse tratamento. Bruna, olha só. Qual conselho você daria pra essas mulheres que vão participar da Semana do Emagrecimento Feminino, que começa segunda-feira agora? O que você falaria pra elas? Aproveitem, né? Aproveitem muito toda semana. Porque a gente já consegue ter uma ideia bem bacana, né? De tudo. E aprender bastante coisa. E emagrecer já na Semana do Emagrecimento Feminino. Já dá pra emagrecer se vocês seguirem tudo certinho que for dito ali. E quem tiver a oportunidade, entra. Entra pro PEF, porque transforma vidas mesmo. Transformou a minha. E uma coisa, olha, que eu não posso esquecer de falar. A comunidade. Gente, a comunidade é maravilhosa. Porque a gente não se sente sozinha, né? Então, tem um monte de mulheres lá, maravilhosas, que a gente se incentiva, né? Uma incentivando a outra. Então, faz total diferença. Uma pegando na mão da outra, literalmente, assim, sabe? Então, aproveitem essa oportunidade. E espero que vocês venham fazer parte da família do PEF, porque é muito bom. Bruna, você arrasou. Um orgulho estar falando com você aqui hoje. Amei sua participação. Amei te receber. Muito obrigado por todo o carinho. E obrigado por deixar eu e toda a equipe do PEF 360 ajudar você na sua transformação. Muito, muito obrigado. Eu que agradeço. Tchau. 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 Tchau.